Hoje vamos mostrar as dificuldades de quem precisa procurar o tratamento fora de domicílio, principalmente pacientes que lutam contra o câncer. Os detalhes você vai acompanhar agora no Equinócio Verdade. Para produzir esse programa, conversamos com pacientes que buscam o TFD, com o médico e também com representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Conhecemos a história da Jéssica, uma mulher que busca apoio financeiro do governo do Estado para realizar o tratamento de saúde do filho fora do Amapá. Assim, a gente queria saber o porquê do nosso Estado no Amapá, né? Eles pagam uma ajuda de custo de R$ 380,00, na época eles pagavam. Então, essa ajuda de custo, a gente vai dar entrada nas passagens, consegue as passagens, vai, viaja. E essa ajuda de custo nunca chega, nunca chega. Nosso questionamento é esse. Então, tem muitas pessoas, muitas famílias, assim como eu, que a gente não tem condição de sair daqui. Às vezes, para curtear. Na época que eu fui, eu fiquei num abrigo, oito meses, o abrigo que ficou lá nos dando é teto, comida, moradia. Se não fosse esse abrigo, a gente teria ficado na rua e passado necessidade, passado fome. Então, o que eu fiz? Eu dei entrada no processo, processei aqui no Estado, na época, e uma pessoa daqui que sensibilizou para a minha história, uma assistente social, e me ligou e perguntou como nós estávamos vivendo lá, na época. E ela entrou em contato comigo, né? Meu filho, na época, estava no novinho, agora eu já estava no rapaz. E aí eu contei a nossa situação para ela, porque eu acho assim, quando a pessoa precisa viajar, que a gente dá a entrada nesses papéis, a gente precisa dessa ajuda de custo para viajar, porque às vezes a pessoa não tem um centavo. Então, a gente vai, passa uma temporada e quando a gente vem, eles pagam e muitas das vezes não pagam. A Jéssica viajou em 2022 com o filho e só no fim de 2023 começou a receber a ajuda de custo do TFD. Eu consegui receber todos os atrasados, por quê? Porque eu sempre estou indo lá no TFD, eu sempre estou questionando, eu vou atrás dos direitos do meu filho. Mas tem muitas famílias que nunca receberam nenhum tipo de ajuda de custo. Tem famílias que não sabem nem que o Estado dá essas medidas de custo. Então, eu posso dizer, eu conheci várias mulheres de vários estados, de vários lugares, de muito, eu conheci muita gente. E é só o nosso Estado que paga esse valor de R$380, que não é mais tudo, que não é praticamente nada, porque tem famílias lá que recebem no dia, quantos dias passa no lugar de origem que está no tratamento com seu filho, é por dia que recebe as diárias. E nós, essa situação, igual tem a minha irmã, ela nunca recebeu ajuda de custo. Eu, até que eu consegui receber, ela ainda não. É um outro questionamento. É que o TFD não tem um lugar fixo, entendeu? Agora, tudo é por e-mail. Aí, às vezes, a gente quer falar ao vivo, cara a cara, para tirar dúvida, para questionar algum fato. E eles não têm mais um lugar fixo. Olha, eu estou aguardando as passagens para me viajar com o meu filho agora. A gente não viajou ano passado, mas a gente com certeza vai viajar esse ano. Só que eu estou esperando abrir vagas, porque está tendo uma demanda grande. E quando mandarem para mim, eu não sei aonde é que eu vou encontrar eles, porque eles não têm mais um lugar fixo. Eu não sei te dizer aonde encontrar o órgão do TFD. A Alcilene terminou o tratamento de radioterapia em agosto do ano passado. Ela teve que tirar dinheiro do próprio bolso para se manter no Pará. O meu tratamento foi feito aqui com a Macapá mesmo. Mas eu precisei fazer radioterapia, que nós não temos aqui no estado. Então, eu tive que me deslocar de Macapá para Belém para fazer esse tratamento. E, na época, eu tive que dar entrada pelo TFD para eu conseguir as passagens. E a Casa de Apoio para eu fazer o tratamento em Belém. Eu dei entrada pela Unapom mesmo, pela assistente social da Unapom. E aí, eles fizeram todo esse processo para mim, burocrático. E o TFD entrou em contato comigo quando conseguiu o agendamento no hospital em Belém. Quando eles conseguiram o agendamento no hospital, eles entraram com a parte de passagens. Cortearam as passagens, minha e do meu acompanhante. E fez a solicitação também de um pedido de Casa de Apoio, porque não tinha moradia em Belém. E aí, o TFD conseguiu isso para mim também. Tanto a moradia na Casa de Apoio, como as passagens de ida e volta e as consultas no hospital. O agendamento foi feito tudo pelo TFD. Eu ainda não consegui receber essa ajuda de custo. Eu fiz o meu tratamento de radioterapia em Belém e eu terminei em agosto de 2022. A gente está entrando em 2024 e esse pagamento não foi feituado. Estamos na frente da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Amapá. Aqui é um dos maiores gargalos da saúde pública do Estado. O Amapá hoje não oferece radioterapia para os pacientes oncológicos. Com isso, eles precisam buscar atendimento em outro Estado. O Estado do Pará, por exemplo, oferece a radioterapia. Por isso, muitos amapaenses saem daqui do Estado para buscar esse tratamento. Para realizar esse tratamento, eles precisam buscar o TFD, que é o tratamento fora de domicílio. E no momento que eles buscam o TFD, acabam se deparando com várias dificuldades. Essas mulheres participam de uma associação que presta apoio aos pacientes oncológicos do Amapá. Duas delas enfrentam a burocracia para ter atendimento pelo TFD. Sim, aqui no Estado, nós ainda não temos a radioterapia, mas está previsto. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque não é fácil o paciente sair do seu Estado, ir para outro Estado, onde ele não conhece a cultura, onde ele não tem um lugar próprio adequado para ficar, uma alimentação, que o TFD faz a liberação das passagens. Só que o custo de moradia lá não tem, nos outros lugares, que foi o meu caso, que eu fui para Salvador. Então, se não fosse a minha família, os meus amigos, para me manter num local, num local de conforto, num local onde eu tivesse descanso e uma boa alimentação, eu não teria conseguido, porque eu fui por um tempo cronometrada para me voltar para a quimioterapia. Eu tive dificuldade, fiz a radioterapia em 2019, tive essa dificuldade com o TFD, porque, além da demora, não teve lugar na casa de apoio, eu tive que ficar na casa de pessoas. Então, se eu não tivesse lugar para ficar, eu não teria feito a minha primeira consulta para a rádio. E uma ajuda de custo muito pequena. Eu precisei fazer um bingo para arrecadar dinheiro, para poder levar, para me manter, porque o TFD oferece um valor de R$192,00 para a paciente e R$192,00 para o acompanhante, para passar o tempo que eu passei. Eu passei quatro meses. Ao meu lado está o doutor Emílio Pacheco, ele é médico mastologista, é um dos principais médicos aqui do estado da Amapá, que acompanha os casos de mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama. Vamos conversar com ele para falar um pouco mais sobre esse avanço da saúde no estado, e principalmente os desafios para quem busca um tratamento de câncer aqui no estado. Doutor Emílio, o senhor que é um dos médicos, vamos dizer, tradicionales, medicinais, um dos mais antigos aqui do estado do Amapá, principalmente em relação ao câncer de mama. Hoje, como é que o senhor vê o avanço da saúde em relação ao tratamento de quem tem câncer? Rodrigo, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite para poder estar aqui, para conversarmos sobre saúde, e principalmente sobre essa doença tão impactante, tão importante, que é o câncer de mama. O câncer de mama, além de a cada ano, a cada dois anos, quando é feita a estimativa para os anos subsequentes, além de estar tendo uma crescente no número de casos, casos novos, novos diagnósticos, aqui, falando aqui da região norte, do Amapá e de Macapá especificamente, tem aumentado o número de casos diagnosticados. Isso aí não é só um fator que está contribuindo para isso, são vários fatores, como, por exemplo, as campanhas de conscientização, a maior acessibilidade, o acesso mais fácil aos métodos de diagnóstico para as pacientes, de uma forma geral. As campanhas educativas, de educação e saúde, elas, falando do câncer de mama, a nossa campanha é o Outubro Rosa, que ela ocorre no mês de outubro, que é um mês dedicado à prevenção e diagnóstico do câncer de mama, mas a gente tem que deixar a população ciente de que a prevenção é o ano inteiro. A gente tem um mês, que é o mês de outubro, que é dedicado àquela causa, mas a prevenção deve ser feita durante todo o ano, e os casos a cada ano, devido a essa maior conscientização e conscientização crescente da população, principalmente a população feminina, eles têm sido mais diagnosticados, com maior frequência, e isso é um reflexo de que a população tem se preocupado mais com sua saúde, com seu bem-estar, e tem feito a prevenção. É importante a gente deixar claro aqui que o câncer de mama também não dá só em mulher, ele pode dar em homem, claro que em menores proporções, os cânceres de mama em homem, eles correspondem a 0,5% a 1% dos casos de câncer, mas também ocorrem em indivíduos do sexo masculino. Claro que é bem mais difícil de encontrar um paciente do sexo masculino com câncer de mama do que uma mulher. Hoje o senhor atende no Hospital do Amor, é uma das unidades de saúde referência aqui no Estado do Amapá em relação ao tratamento de câncer, principalmente câncer de mama. Hoje como é que o senhor vê a questão da busca de atendimento, de serviços ali no Hospital do Amor? O Hospital do Amor, aqui no Amapá, ele é uma unidade de prevenção e diagnóstico. Nós não fazemos tratamento. Todos os casos novos, diagnosticados com câncer de mama, eles são referenciados, são encaminhados para a Unacom, que é a unidade de alta complexidade aqui do Estado, que fica lá no Complexo Hospitalar, no Hospital de Clínicas Alberto Lima. E as pacientes que têm esse diagnóstico, esse novo caso, um diagnóstico novo, elas são encaminhadas, já que a consulta está agendada, sabendo qual o dia da sua consulta, qual médica ela vai se consultar. Então, com relação à procura, à demanda, existe realmente uma demanda espontânea, aumenta sensivelmente, consideravelmente, nos meses, no mês de outubro, que é o mês dedicado à prevenção e diagnóstico. Mas a população tem buscado os serviços. Lá não é só mama, lá também faz a prevenção e diagnóstico do câncer de colo uterino. Os exames oferecidos lá, além da mamografia, ultrassom e biópsia, também, de mama, também são feitos exames de preventivo e coposcopia, biópsia de colo de útero, conização e etc. Lá também tem o serviço de ginecologia. E a população feminina tem acreditado no Hospital de Amor como um parceiro, como uma forma de buscar um auxílio para o seu sofrimento, para o seu tratamento e para o seu diagnóstico. Aquelas pessoas, aquelas mulheres que sentem algum problema, que sentem que não estão com alguma normalidade no seu organismo, elas procuram lá para receber ajuda, receber auxílio e chegar um diagnóstico para começar o tratamento. Bom, estamos de volta aqui com o nosso programa Equinócio Verdade, continuando esse bate-papo aqui com o doutor Emílio Pacheco, médico mastologista, um dos tradicionais médicos aqui do estado do Amapá, principalmente quando se fala em relação ao tratamento de câncer de mama. Doutor Emílio Pacheco, um dos desafios hoje de quem tem câncer, é o tratamento. Aqui no estado não tem um tratamento adequado para oferecer para esses pacientes, né? Não, aqui nós fazemos, nós utilizamos os protocolos que são utilizados em qualquer parte do mundo. A única diferença aqui do restante do país, por exemplo, é que nós não temos para os casos selecionados, para os casos em que há indicação, nós não temos a radioterapia ainda, porque ela já está sendo construída, ela fica anexa na parte de trás do Hospital de Amor, nos fundos lá. Não é dentro do mesmo terreno, mas está sendo construída lá pelo governo do estado. A obra já está bem adiantada, como a gente está lá do lado, dá para acompanhar, né? Olhando como é que está a evolução lá. E assim, o tratamento do câncer de mama, ele é uma fase bem impactante, que ele vem após o diagnóstico. A paciente, ela sente que tem alguma coisa errada com ela, com as mamas especificamente aqui falando, que tem algum nódulo, que tem algum inchaço, alguma inflamação, ou algum caroço, ou alguma anormalidade. Quem é acostumado a fazer o autoexame das mamas, sabe que tem algo que não está normal. E aí ela procura uma consulta, faz exames, dependendo da necessidade, vai ser feita uma biópsia, se o médico assistente solicitar, e aí se chega um diagnóstico. Caso esse diagnóstico seja positivo para o câncer de mama, e aí vai ser iniciado uma outra fase, que a gente chama de estadiamento clínico. Nós precisamos saber se aquela doença, com esse estadiamento clínico, nós vamos saber se a doença está localizada só nas mamas, só na mama, ou se ela está em outra parte do corpo, que a gente chama de metástase, que é a doença distante do seu sítio primário, do seu local inicial. Quando a doença está localizada só nas mamas, é um tipo de tratamento. Quando a paciente já está no estágio mais avançado, que tem metástase, é outro tipo de tratamento. O tratamento do câncer de mama pode ser pautado em quimioterapia, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia e imunoterapia. Não quer dizer que todas as pacientes vão ter que passar por todas essas fases. Cada caso é individualizado. Cada paciente tem uma situação diferente da outra. Agora, um problema, uma dificuldade que muitos pacientes encontram é quando vai fazer o tratamento fora do estado. Hoje, na sua concepção como médico, como profissional da área da saúde, os pacientes chegam a relatar para o senhor sobre essa dificuldade de ter um atendimento adequado quando busca o TFD, o tratamento fora de domicílio? Olha, essa é uma outra barreira que os pacientes que têm indicação para a radioterapia têm que romper, têm que enfrentar. É outro desafio. Nem todo mundo tem que viajar, nem todos os casos são indicados em radioterapia. A radioterapia, como o Raxinha dito antes, não é feita aqui, é feita fora do estado. Mas você imagina que aqui em Macapá nós damos cobertura para, além dos 16 municípios do estado, também as Ilhas do Pará, os municípios adjacentes aqui da região do estado vizinho, onde também damos cobertura. Normalmente, as pessoas que moram nessa área são pessoas ribeirinhas, que o lugar mais longe que elas já foram foi aqui em Macapá. Então, tu imagina você ter que mandar uma pessoa dessa para Belém, para São Paulo, para uma cidade mais longe, onde ela nunca foi, ela não conhece ninguém, nunca andou nem de avião. Vê o tamanho do desafio e da dificuldade. Em busca de saber mais detalhes sobre o TFD, procuramos a Secretaria de Saúde do Amapá. questionamos o motivo de tanta demora para garantir a ajuda de custo aos pacientes. O TFD é um processo que ele dá entrada, o começo dele é com atendimento médico dentro da unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde, esse paciente, ele passa por um atendimento clínico, o clínico acha alguma anormalidade, algum exame que deu alterado, algum exame de imagem, exame de laboratório que deu alterado, ele vai encaminhar para o especialista. O especialista, por sua vez, vai fazer exames complementares, fazer uma nova avaliação, e caso ele indique algum procedimento que não seja contemplado no estado, a gente entra com o tratamento fora de domicílio, que é o TFD. O TFD é um tratamento fora de domicílio, ele é uma medicina, um acompanhamento que ele precisa fazer fora do estado, geralmente fora do estado do Amapá, então ele é uma medicina complementar. Como acontece a medicina complementar? É quando o paciente, ele precisa de determinado amparato que o estado não disponibiliza. Então, como exemplo, a gente tem transplantes, a gente não tem no estado, a gente precisa encaminhar o paciente para outros estados, alguns procedimentos neurológicos, ortopédicos, da nefrologia, a gente precisa encaminhar para outros estados. Então, geralmente, a gente faz o acompanhamento, a gente entra em contato com outros estados através de alguns sistemas, como o SERAC, CNHAC e o C, que a gente encaminha, cadastra esse paciente e aguarda que a unidade que tenha disponibilidade de atender o paciente dê o aceite. O coordenador ainda afirmou que o estado enfrenta algumas dificuldades para atender toda a demanda do TFD. A dificuldade maior hoje é encontrar médicos especialistas. Ao longo dessa luta para garantir o tratamento fora de domicílio, infelizmente, muitos pacientes acabam perdendo a vida. Ou aquelas pessoas que são responsáveis por um paciente acabam perdendo o seu ente querido. Agora, vamos contar a história da Natália. Ela tinha uma filha que morreu em outubro do ano passado. A Natália tentou buscar tratamento fora do domicílio, mas até agora não teve nenhuma resposta. Infelizmente, a filha dela perdeu a vida ao longo dessa espera. O TFD demora desde que fez eu perder minha filha. Faz dois meses que eu estou sem ela. Aqui estão todos os papéis que eu corri atrás para tentar ter minha filha comigo, mas não foi possível. Qual foi o tratamento que a sua filha precisava? Ela precisava de uma cirurgia cardíaca no coração, que é a CIVI. Aí ela tinha a CA também, que é o soprão no coração, que eles chamam hoje. Aí eu não consegui. Não que eu não consegui na negligência do hospital, porque eu fiz de tudo. Tinha até o... Aqui o mandato para eles cumprirem até um certo dia, mas só que não foi possível. Perdi minha filha. Você entrou até na justiça solicitando a transferência dela para um Estado que oferecesse aquele tratamento. Sim. Como foi que funcionou esse processo para você entrar na justiça? Funcionou. Eu fui na defensoria. Aí eu percorri por lá. Fui primeiro na federal, mas a federal jogou para a estadual, porque falaram que eles não tinham capacidade de... Competência, né? A competência no caso. Aí eles jogaram para a estadual. Aí fiquei aguardando. Até que um certo dia eu fui, aí eu consegui. Mas só que o pessoal do hospital não deram muita mínima. Natália afirma que a filha, que tinha 11 meses, morreu por negligência médica. O médico falou que tinha me solicitado daqui da UBS, que era para fazer o raio-x. Aí ele falou que não ia precisar, mas ele só ia fazer por fazer mesmo. Aí depois que ele viu que o caso dela era grave, ele pediu até desculpa. Falou, mãe, eu pensei que ela não estava com esses problemas todos, mas ele me mostrou. Ela estava com secreção nos dois lados do pulmão. Aí ela teve que ficar internada. Aí desde aí, subiu para a UTI, só desceu morto. Sua filha ficou na UTI quanto tempo? Dois meses. E esses dois meses, o que você pensava? Pensava tudo, né? Pensei que eu ia sair com ela de lá viva, mas... Não tive sucesso. E quando você procurou o TFD, o que eles falaram para você? Que estava na espera. Que eu tinha que aguardar. E hoje o que passa pela sua cabeça, sabendo que você tentou de tudo para salvar sua filha e infelizmente não conseguiu? Tenho culpa, né? Para mim, eu não fiz tudo o que era possível, mas também não estava no meu alcance. O pessoal do hospital também não dava a mínima e... Você tinha esperança que ia sair de lá com a sua filha com vida? Tinha. Quando eu recebi esse papel, eu fiquei feliz. Pensei que ele ia correr atrás, né? Para mandar viajar ela, mas... Mas não foi possível. Ela não aguentou. Hoje aqui, onde a sua filha morava com você, vem muitas lembranças de tudo que vocês passaram juntas aqui, né, Natália? Sim, às vezes eu não consigo nem dormir aqui. Fico pensando nela. Fazem... Vão fazer três meses que ela foi embora. Sim. Como é seu dia a dia aqui depois disso? Porque eu estou trabalhando aí, até que eu não penso muito, mas depois que eu venho para cá, eu não estou ficando ótimo isso. Resolvemos, por um momento, pausar a entrevista para acalmar o coração de Natália. Luta, né? E se depender do hospital do pai, vocês nunca vão conseguir. Vocês têm que ir pela justiça mesmo. Mesmo com uma decisão judicial, o Estado não cumpriu, né? Não. Eles na fase é rida, cara. Qual o sentimento que você tem hoje? Por conta do hospital? É. Sinto ódio. Não gosto nem de olhar para quem joga. Dependência de mim, eu nem passava mais por ali. Você acha que houve uma negligência médica com a sua filha? Sim. Os médicos só estavam esperando a hora dela morrer. Todos os médicos... Teve um médico lá. Ele era muito legal, ele. Ele sempre falava que ele tinha esperança da minha filha sobreviver, que era para eu correr atrás de tudo. Ele me falou que os colegas dele não estavam com o mesmo pensamento. Só estava esperando a hora dela falecer mesmo. A expectativa dos pacientes oncológicos é que um dia o Estado possa ofertar o serviço de radioterapia. Entramos em contato com o governo do Estado, que informou que uma unidade de saúde que vai ofertar o serviço de radioterapia já está em construção. E nos próximos anos, ela vai ser entregue. Esse foi mais um programa Equinócio Verdade. Até o próximo.